Pessoal, segunda-feira, sete horas da noite, eu queria desejar a todos vocês uma ótima semana. Agradecer também, parabenizar a todo cidadão anapolino que respeitou os decretos, que respeita as normas sanitárias, que tem realmente feito o seu papel. São vocês que tem tornado possível nós continuarmos essa luta contra o Covid, que tem tornado possível nós continuarmos salvando vidas. Vocês lembram que nós enfrentamos aí a segunda onda? Vocês lembram que nós chegamos a ter uma taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI acima de 95%? Graças a vocês, nós conseguimos reduzir essas taxas, nós conseguimos reduzir a mortalidade, nós conseguimos reduzir o número de casos confirmados, nós conseguimos reduzir para menos de 80% a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Queria dizer para vocês que foi só mais uma batalha que nós vencemos, mas que a guerra continua. E também a todos vocês comerciantes, a todos vocês trabalhadores, como eu sempre digo, nós estamos aqui para poder enfrentar a pandemia, para podermos salvar o maior número de vidas possível, mas também para garantir o direito de cada trabalhador de que possa levar o sustento para a sua família. Então, como nós estamos abaixo dos 90%, nós iremos seguir a partir de quarta-feira o decreto municipal e nós estamos em risco moderado. Então, sigam os protocolos, ajude a Prefeitura de Anápolis a continuar preservando a vida e dando condições para que o trabalhador possa levar o sustento para a sua família. Muito obrigado, fiquem com Deus.